É ao vivo, é ao vivo Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca, quem não é E acalma meu desejo E me leva até o céu Sou real, bom demais E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto e sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo mortal Chama, chama aí Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca, quem não é E acalma meu desejo Que me leva A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo É um homem, viu? Música 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 Quero mandar um abraço especial Música Música Obrigado de coração A cada um de vocês aí presente Música É um forró Música 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 Esse é o melhor, viu? Demora os outros, é lógico É mais sem vergonha do que eu Fiquei de olho na morena, convidei pra dançar Dois morri com a chão, o chameiro tem no sul E no salão, dança agarradinho, coração com o coração Dou um beijo no pescoço, viu? E na costela, brincando em rena E no escurinho, me comporto bem Ao lado do painel Fiquei de olho na morena, convidei pra dançar Dois morri com a chão, o chameiro tem no sul E no salão, dança agarradinho, coração com o coração Dou um beijo no pescoço, seguro na cintura Dentro da costela, brincando em rena E no escurinho, me comporto bem Ao lado do painel Morena, venha comigo Vem, morena, dançar Morena, venha comigo Vem, morena, dançar O baile está começando Sem hora de parar O baile está começando Sem hora de parar Eu quero seu carinho Eu quero seu amor Eu tô apaixonado Porém, eu tô, eu tô Eu tô apaixonado demais Por você Morena, venha comigo Vem, morena, branca Morena, venha comigo Vem, morena, branca O baile está começando Sem hora de parar O baile está começando Sem hora de parar Oh, nossa senhora É o povo, não deve ver Pois é que esse sim faz a festa É o homem Eu quero seu carinho Eu quero seu amor Tô apaixonado Porém, eu tô, eu tô Eu quero seu carinho Quero seu amor Eu tô apaixonado Morena, eu tô, eu tô Morena, venha comigo Vem, morena, branca Morena, venha comigo Vem, morena, branca Vai O baile está começando O baile está começando Sem hora de parar Vem, morena, branca Eu moro no paraíso Tô que nem Adão Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Eu moro no paraíso Tô que nem Adão Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Gabriel Tô, tu, mais as cores Só, mas amor eu tenho Na filmagem Carlos Cedex Esse é o meu empresário, viu? É, mais ou menos Meia tigela danada Vale nada, viu? Pra casa com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Me faltava o paletó A camisinha gravar Oh, 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 oh Gabriela Tanto mais as cores da sorte Mas amor eu tenho, né? Vamos começando Na hora de ir pra igreja Triste hora foi aquel Na hora do casamento Me roubar a Gabriela Na hora do casamento Triste hora foi aquel Na hora de ir pra igreja Me roubar a Gabriela Me roubar a Gabriela Tanto mais as cores da sorte E amor eu tenho nela Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal